Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembléias Deus, e a matéria é Família Cristã. Nós estamos encerrando a matéria agora com a lição 10 e o teste 5. Lição 10, o culto doméstico. Não podemos compreender um lar essencialmente cristão sem a prática do culto doméstico. Evidentemente, a entronização de Deus deve ser o primeiro passo na instituição de um lar. Quando compreende o dever, os cônjugos são fortalecidos na fé e preparados através do encontro diário com Deus para enfrentar as dificuldades que sempre surgem. Os filhos podem ficar tão envolvidos por esse santo costume, quando passarem um dia sem o culto doméstico, sentirão como se o dia estivesse incompleto. O lar pode ser unificado e alicerçado sobre essa pedra fundamental que é Cristo Jesus, através do hábito de um culto doméstico. Esse culto ou encontro com Deus por parte da família não precisa ser monótono nem prolongado. Deve sempre incluir a leitura da Bíblia, a oração, podendo até ter partes interessantes na edificação espiritual de cada membro da família. Às vezes surgem oportunidades para se ter uma reunião familiar, não planejada pelos membros da família, mas sim planejada por Deus. O tempo dado às perguntas dos filhos, que são respondidas apropriadamente, apropriadamente pode abrir portas do céu para que esses estejam participando. Nem todos os cultos têm de ser realizados dentro de um templo. Deus está pronto a se fazer presente, mesmo na cozinha ou no quarto do nosso lar. Aliás, devemos entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus. Que Deus sempre nos conceda o privilégio da sua presença, agraciando e abençoando nossos lares diariamente. Nessa lição, vamos abordar cinco textos. Vamos ao texto. A importância do culto doméstico. Salmos 78, verso 1, 4 e 6. Para que a geração vindoura, se soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantam e contasse a seus filhos. Para os pais, o culto doméstico é uma fonte de enriquecimento espiritual da família. Jesus diz que o homem não viverá só de pão, ainda que existam muitos pais em lares chamados cristãos, tentando viver sem uma dieta espiritual adequada. A leitura diária da Bíblia pode fornecer uma compreensão tal, que não se consegue nenhuma outra maneira por não ter uma saúde ou conceder uma saúde espiritual. Olha só Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admostrando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cada membro da família é assim fortalecido para resistir ao erro e ao pecado, através do culto doméstico. Cristo é convidado a permanecer no lar como um hóspede divino, ou o Senhor da casa. O culto doméstico ajuda a criar mais harmonia entre os cônjuges, enquanto o propósito comum do lar, uma família consagrada a Deus. Através da oração e da leitura da Bíblia, que é feita em conjunto, cada um vai receber coragem, conforto e esperança para uma vida em harmonia com Deus e com os outros. O culto doméstico também oferece uma oportunidade singular para a instrução espiritual dos filhos. Será que já nos disparamos com pais cristãos desapontados com filhos indiferentes e mundanos? Há pais que contemplam os alvos da vida cristã como se fossem espectadores de um grande desfile, deixando os filhos para trás. Eles deveriam erguer seus filhos bem alto para esses também assistirem ao desfile. Devemos compartilhar com nossos filhos a vantagem que temos recebido da parte de Deus. Em Deuteronômio 6, verso 7, a palavra intimarás aos teus filhos, quer dizer, ordenar com autoridade, com diligência, e não superficialmente, um pouco aqui e um pouco ali. O culto doméstico oferece uma oportunidade mais ampla de obedecer a essa ordem de Deus, não encobrindo aos nossos filhos. Salmo 78, verso 4. Para os filhos, o culto doméstico é a ocasião que os filhos têm para adquirir conhecimento da palavra de Deus. Um grande educador de crianças disse, nós despejamos a palavra de Deus na mente de nossos filhos, pela mesma razão que leva o construtor a reunir no local da obra os materiais de construção, a fim de que estejam ali e for começado o seu trabalho. O culto doméstico produz nos filhos dos cristãos a esperança em Deus desde os primeiros anos de vida. Eles são salvos de uma vida de ociosidade entre as massas de jovens desocupados, deprimidos e flutuantes no mar da vida, que mais tarde irão chorar. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Para a união do lar, o culto doméstico é um fator que unifica a família inteira. Josué inclui sua família quando fez sua declaração de fé com o propósito de fazer a vontade de Deus. Josué 24, verso 15. Escolhei a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há famílias que estão se desintegrando pela falta de um líder, de um porta-voz. Cornélio chamou seus parentes e amigos. Atos 10, 24. O carcereiro de Filipe se ouviu, creu e regocejou ele e sua casa. Atos 16, verso 27 a 34. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 10, 1. Através do culto doméstico, pais e filhos são fortalecidos no conhecimento das palavras, enriquecidos espiritualmente. 10, 2. Através da oração e leitura da Bíblia, em conjunto, pais e filhos recebem, aqui é certo, na primeira, através da oração e leitura da Bíblia, em conjunto, pais e filhos recebem coragem, conforto e esperança, concorrem para uma vida em harmonia com Deus e os outros. Certo também. 10, 3. Deuteronômio 6, 7. Manda que os pais ordenem com autoridade a palavra de Deus e seus filhos e que o façam insistentemente. Certo. 10, 4. O culto doméstico é para ser vivenciado apenas pelos pais e filhos com mais de 18 anos. Errado. Desde criança devem os filhos participar. 10, 5. Josué incluiu toda a sua família em uma declaração de fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Certo. Vamos agora ao texto 2, componentes do culto doméstico. O culto doméstico é uma ocasião específica na agenda da família cristã. Quando seus integrantes se reúnem para um momento de intimidade com Deus, é um tempo de devoção familiar. Se for cuidadosamente planejado e conduzido, pode ser um período profeitoso, em que cada interessado pode chegar mais perto um do outro e todos mais perto de Deus. Quais são os componentes de um culto doméstico? Já leíamos Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Esse verso nos dá uma fórmula para um relacionamento correto com Deus, tanto no próprio lar como em lares alheios. Vejamos que os discípulos continuavam nessa doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino das escrituras, na comunhão entre irmãos, no partir do pão, comunhão com Deus, e nas orações, dependência de Deus. Portanto, o culto deve ter leitura da Bíblia. A leitura deve ser o elemento insubstituível no culto doméstico. Ela deve contribuir para o enriquecimento da família inteira, tendo em mente um dos propósitos que é comunicar o conhecimento factual da palavra. Os pais também devem explicar a passagem para os filhos que não entendem ou que não entendem. Livros de história bíblica, devocional diário, ajudam a variar mais para tomar lugar da Bíblia. Vamos à oração. Através da oração, o filho fala com o pai. A oração é para a vida espiritual, mesmo que a respiração é para a vida física. Deve ser uma parte natural da vida de um lar. Mateus 21, 22, Atos 10, 4, Romanos 12, 12 e Tiago 5, 16, fala-nos de oração. A oração no culto doméstico pode ser variada. A família pode orar junto, um só som, mas também o pai e a mãe podem dirigir uma oração, cada membro da família pode fazer uma oração e até pode haver oração silenciosa. Seja qual for a maneira, a oração deve ser sempre específica. Chamar pelo nome as pessoas pelas quais se está orando, orar uns pelos outros, dar às crianças a oportunidade de fazer os seus pedidos e de agradecer junto a Deus pelas suas orações respondidas. Pode-se orar pelas decisões que a família precisa tomar, como, por exemplo, a compra de uma casa, de um carro, orar pelos aniversariantes, respeito ou, então, candidatos até a cargos governamentais a ser escolhido no dia das eleições. Diz Provérbios 3.8, 3.6, Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas feridas. Novor, hinos e corinhos devem ser cantados com atitude de adoração no culto doméstico. Se tivermos em casa instrumentos musicais, aproveitemos. Jovens que gostam de cantar sobre sua fé e o seio da família é um lugar onde devem ter essa liberdade. As crianças aprendem muito acerca de Deus cantando hinos cujas letras sejam bíblicas, sem erros doutrinários. É uma ótima ocasião para os filhos conhecerem, identificar com o grande hinos da fé, o hinário da denominação. Na Assembleia de Deus usamos a harpa cristã, o hinário que é o hinário das Assembleias de Deus pela sua riqueza e correção doutrinária. Sem falar da beleza literária e musical, e os filhos aprenderão os cânticos congregacionais. Leiamos Salmo 92, versos 1 e 2, Salmo 96, versos 1 e 2, onde manda que cantemos ao Senhor um cântico novo. Marque-se para certo e para errado. 10.6. O culto doméstico é importante na vida da família, proporciona uma intimidade com Deus em conjunto, certo? 10.7. A leitura da Bíblia no culto doméstico pode ser substituída por um livro de histórias bíblicas ou um devocional diário, certo? Também pode-se usar, isso que vai ajudar. 10.8. A oração não pode faltar no culto doméstico, é bom que seja específico, certo? Pode-se cantar corinhos no culto doméstico, mas também é uma ocasião para os filhos conhecerem e se identificar com grandes hinos da fé, certo? Vamos ao texto 3. Características do culto doméstico planejado. Vejamos algumas das características de um culto doméstico bem conduzido. Primeiro, regularidade. A duração do culto não é tão importante quanto a regularidade. A regularidade é importante e é necessária. Há famílias que gostam de ter suas devoções familiares no período da manhã, antes que seus membros saiam para os deveres do dia. Há outras que preferem tê-los à noite, depois do jantar, antes de irem dormir. O importante é achar um tempo apropriado para a nossa família, percine e costume, fielmente dia após dia. Duração. Alguns pensam que para ser abençoado o culto doméstico deve ser bem longo ou prolongado. Cultos de oração, com duração de uma hora, pode sim ser edificante para os adultos, mas havendo crianças, eles devem ser, sim, encurtados. O tempo despendido no culto doméstico pode ser determinado pela idade dos membros da família, em uma situação particular e pode variar conforme a ocasião. Variedade. A monotonia também leva à perda de interesse e a causar desagrado. Muitos filhos têm se queixado que o tempo devocional em seus lares é enfadonho e é sempre a mesma coisa. Pode-se ter um programa ou alguma variação. Por exemplo, segunda-feira, um comentário de uma passagem pregada na igreja no domingo, no que foi o dia anterior, e sua aplicação aos membros da família. Desse jeito, a família volta a meditar na mensagem que foi pregada no domingo. Terça-feira, oração específica pelo testemunho cristão dos membros da família, perante a vizinhança, no trabalho e na escola. Quarta-feira, enfoque das necessidades dos parentes e oração específica por eles, pelos avós. Quinta-feira, oração pelos missionários que a igreja sustenta. Uma história missionária, a família para manter o contato com missionários no escuto. Ler mensagens de missionários, também recolher uma oferta entre si para ajudar um determinado tempo a fim de enviá-los a uma família missionária. Sexta-feira, revisão do textuário da revista da Escola Bíblica Dominical e dos demais versos para memorizar da revista de membros jovens da família. Pode recitá-los em conjunto, explicar, de orar, pedir entendimento da palavra Deus. Sábado, revisão das atividades da semana, na escola, no trabalho, problemas que surgiram, vitórias alcançadas, oração pela Escola Dominical, oração pelo domingo, pelo pastor e seus auxiliares, pelos professores da Escola Dominical, etc. Nota, muitas famílias usam a leitura diária sugerida na revista da Escola Dominical como texto básico de seu culto doméstico. Assim, vão estudando junto a lição ao longo da semana. Aconselhamento, dar aos membros da família a oportunidade de conversar sobre seus problemas e desejos. Lembrar que suas questões são um indício de seus pensamentos. Mais importante do que seguir os próprios planos é dar lugar ao Espírito Santo para operar nos pensamentos e sentimentos de nossos filhos. Aproveitemos essa ocasião e leiamos Josué capítulo 4, versos 5 a 7 e Salmos 78, versos 4, 6 e 7. Vamos aos exercícios. 10-10, quanto a duração do culto doméstico e a hora do dia para se fazê-lo, o importante é que seja feito letra A, com regularidade. 10-11, o tempo despendido no culto doméstico deve ser sempre o mesmo. Melhor aqui a letra D, 10-11. Pode variar conforme a ocasião e a idade dos participantes. Essa D é a mais correta. 10-12, o culto doméstico pode ser um momento de aconselhamento para os participantes. Letra C, dê em lugar. Aqui é todas. Fale de seus problemas, aconselhe e ore pelos outros e dê lugar ao Espírito Santo. Todas estão corretas. Vamos ao texto 4, culto doméstico espontâneo. Um culto doméstico pode ser o ponto alto do dia, principalmente quando sentimos que o Senhor esteve conosco de um modo especial. Cada membro da família deve preparar e aguardar com perspectiva ou expectativa esse período de adoração a Deus. E pode até testemunhar de algumas experiências que tiveram com Ele durante o dia. Caso algum membro esteja ausente, o culto deve continuar acontecendo normalmente. Não deixemos de servir uma refeição porque uma pessoa não está presente. Pessoas que estiverem visitando o nosso lar não devem ser obstáculos. Pelo contrário, são convidadas a participar do culto doméstico da mesma forma que participam das refeições. O culto é alimento para o espírito, assim como a refeição é para o corpo. O lugar da palavra Deus. A palavra Deus ministrada diariamente com doses apropriadas é o melhor antídoto contra a descrença, contra as tentações, contra o mundanismo. Para dar oportunidade a Deus e a sua palavra de moldar a vida das crianças, os pais têm que começar cedo. Às vezes, durante a realização do culto doméstico, Deus permite que nossos planos sejam colocados de lado, estabelecendo Ele mesmo o seu plano e o seu programa para nós. Nós devemos prever e esperar isso, porque Deus, Ele é o Senhor. E sejamos atentos às oportunidades que surgem, também à parte do culto doméstico, para comunicarmos de forma diligente os mandamentos do Senhor nosso Deus. A melhor ocasião e lugar para falarmos da criação, de que quando andamos pelo campo ou subimos uma montanha, pescamos num lago ou dirigimos o carro pela estrada, e mostrar aos nossos filhos a natureza e que tudo é obra da criação de Deus, que melhor oportunidade também há para explicar a presença e o cuidado do Pai Celestial de que quando a mãe está colocando o filho na cama para dormir, preparando para enfrentar os desafios de um novo dia. Que melhor lugar para explicar as provisões de Deus ao seu povo, quando sentado à mesa para tomarmos uma refeição. Podemos ainda adicionar que oportunidade melhor para agradecer a Deus pela mãe que diligentemente preparou-nos uma comida. Uma colheita feliz. Certa manhã, após participar da escola bíblica de férias, aqui é o escritor que está dizendo, a filha dele, Roberta, chegou triste e desanimada. Perguntou-lhe se ela estava doente. Recebemos dela uma resposta negativa. Mas a tristeza continuou a tarde inteira. Mais tarde, a hora de preparar para voltar à igreja, a fim de participar da distribuição do diploma e do encerramento da escola, Roberta estava em pé, diante do lavatório, com as pequeninas mãos de menina de seis anos dentro da água, enquanto penteava. De repente, ela começou a chorar desesperadamente. Descobri que seu irmão gêmeo havia se entregado a Cristo durante o apelo da manhã. Mas ela ficará canhada de ir à frente. Nunca esquecerei o olhar da filha Roberta quando falei, Mas, querida, Jesus está aqui no banheiro também. E você pode fazer isso agora mesmo, descendo do banquinho. Ela desceu para ajudar a alcançar o lavatório, ajoelhou e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E que o seu coração desejou isso a tarde toda. Vamos aos exercícios. Assinale com X, a colunada, a coluna B. O culto doméstico é para o espírito, assim como a refeição é para o corpo. Letra A, palavra de Deus. 10.14, ministrando diariamente em doses apropriadas, é o melhor antídoto contra a descrença, tentações, perdão. 10.14 é letra A. O culto doméstico é para o espírito, assim como a refeição é para o corpo. O alimento, letra C, 10.13, letra C. 10.14, letra A, palavra de Deus. 10.15, Jesus é onipresente. Portanto, essa decisão pode ser tomada em qualquer lugar que seja. B, receber Jesus como Salvador. Vamos ao último texto, texto 5. Temos uma igreja em nossa casa? É uma pergunta. Como a família cristã é tratada em o Novo Testamento? Com pouca ou com muita ênfase? Vejamos. Na carta destinada aos Colossenses, Paulo escreveu quatro versos dirigidos à família. Colossenses 3.18-21. Em sua carta aos Efésios, ele fala também, fala dos 155 versos, 16 são aconselhamento à família. Mais de 10% de uma carta doutrinária, rica e variada, como Efésios, 5, versos 22 a 33, Efésios 6, 1 a 4, estão destinadas à família. Em sua carta a Tito, uma epístola pastoral, vemos também, falando à família, que não ficou de fora, em Tito 2, versos 3 e 5. O mesmo ele faz na carta a Timóteo. Também visava a organização ministerial da igreja em Éfeso. 1 Timóteo 3, versos 2, 5 e 5, 15. O apóstolo Pedro, em sua carta de esperança aos crentes, dispersos, sofrendo perseguição entre os pagões, lembrou igualmente destruir os cônjugos cristãos. 1 Pedro 3, 1 a 7. Como vemos todas essas passagens, o destaque dado à família no Novo Testamento não é pequeno. Sem falar também das reprovações de Jesus ao divórcio, ao dutério, à negligência dos filhos, dos pais, dos evangelhos, e Jesus abençoou, sem contar ainda as parábolas que envolvem famílias, como do filho pródigo. A igreja está em sua casa. Além disso, no Novo Testamento, o lar cristão é quase que sinônimo da igreja. Na verdade, o lar cristão era uma igreja. No início, 1 Coríntios 16, verso 15, quantas igrejas se reuniam nas casas. Enquanto foi possível, os primeiros cristãos cultuavam a Deus no Santo Templo em Jerusalém. Mas, com a chegada da perseguição, foram dispersos e passaram a reunir-se nos lares. Cada lar cristão começou com o culto doméstico. logo abrigava uma congregação. O livro de Atos, encontramos-se, considerando ele isso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12, verso 2. Nas cartas de Paulo, lemos, saúda afetuosamente, no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, e 9. E a nossa amada Áfia e Árquipo, nossa camarada, a igreja que está em sua casa. Filemón 1, 2. Que cada pai e família consentisse que tem em casa uma igreja. E que sejam seus filhos muitos ou poucos, cuide para que o culto doméstico seja uma realidade. Entretanto, o fato de ter uma igreja em sua casa, ocorrida nos dias do Atos Apóstico, não embasa a ideia que não deve-se ter templos e não deve-se frequentar igrejas, como querem alguns hoje, chamados desigrejados. Algo semelhante ao que ocorreu nos dias de Paulo, também deu-se nos primórdios das igrejas, sem blés de Deus no Brasil. E ainda ocorre em muitas regiões, que somente um templo vem a ser previdenciado. A maturidade da igreja e do lar. Os sinais de maturidade espiritual, tanto da igreja quanto do lar, manifestam-se através da fé, da esperança e do amor. Escrevendo aos cristãos e coríntios, Paulo encerra o capítulo do amor com essas palavras. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. O que foi escrito para a igreja local foi, em essência, escrito para a unidade individual do lar. Assim sendo, a correspondência dirigida à igreja em o Novo Testamento serve como manual para a vivência da família. A família deve ter fé em Deus, crer no que lhe dizem em sua palavra e pôr essa fé em prática, não, porém, investindo-se apenas em coisas materiais, mas na busca também de tesouros espirituais em Cristo Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Leia também Colossenses 2, 3 e Mateus 13, 44, 46. Segundo, a família deve desenvolver a esperança, firmando-se nas promessas divinas. Esperança que não deixa desanimar nas atividades da vida terrena, sabendo que o Pai Celestial governa todas as coisas e principalmente a esperança na volta de Jesus. Tito 2, 13, lemos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro e último ponto, a família deve amar e demonstrar o amor. O relacionamento entre os membros e uma família cristã deve revelar as características do amor descrita em 1 Coríntios 13. Um amor que será naturalmente estendido aos de fora, testemunhado do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essas três qualidades, a fé, a esperança e o amor, têm o poder de unir, de solidificar, de capacitar nossa família a ser uma testemunha dinâmica para a comunidade em que vivemos. Lembrando que muito mais do que a esperança e a fé que move montanhas, o amor sinaliza o ápice da maturidade cristã. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 10 e 6. Com a chegada da perseguição, os primeiros cristãos foram dispersos e passaram a reunir nos lares que logo abrigavam uma congregação. Certo. 10 e 7. Cada pai de família deve conscientizar de que em casa uma igreja e cuidar para o culto doméstico seja uma realidade. Certo. 10 e 18. A fé, a esperança e o amor são sinais de maturidade espiritual tanto da igreja quanto do lar cristão. Certo. 10 e 19. O Novo Testamento não dá destaque à família. Trata com pouca ênfase. Errado. O Novo Testamento dá ênfase à família. 10 e 20. A família que vive o amor descrito em 1 Coríntios 13 será para os de fora um testemunho do amor de Deus. Certo. Vamos à revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. 10 e 21. O culto doméstico é importante na vida da família proporcionando um momento de intimidade com Deus em conjunto. Certo. 10 e 22. Pode-se cantar corinhos no culto doméstico mas também é uma ocasião para os filhos conhecer e se identificar com os grandes sinos da fé e o inário da denominação. Certo. 10 e 23. A palavra de Deus ministrada diariamente em doses apropriadas é o melhor antídoto contra a descrença, as tentações e o mundanismo. Certo. 10 e 24. Quanto à duração do culto doméstico e à hora do dia para se fazê-lo é importante que seja feito com regularidade. Certo. 10 e 25. O Novo Testamento não dá destaque à família. Trata com pouca ênfase. Errado. O Novo Testamento dá ênfase à família. 10 e 26. Cada pai de família deve conscientizar que tem em sua casa uma igreja e cuidar do culto doméstico seja uma realidade. Certo. E 10 e 27. A fé, a esperança e o amor são sinais de maturidade espiritual tanto da igreja quanto do lar cristão. Certo. Com isso, nós concluímos a lição 10. Agora o aluno deve prestar atenção na revisão do teste 5 para que você tenha sucesso na sua prova que nós vamos ministrar agora. O aluno depois irá no WhatsApp do aluno e ali vai encontrar o link do teste 5 da família cristã. Vamos então a uma pequena revisão do teste de número 5. Preste atenção no teste 5 e nas respostas para que você possa ser bem sucedido. Número 1. O que a Bíblia representa para a formação da família? E a resposta correta aqui é a letra B. A Bíblia é um guia necessário para casamento e criação de filhos. Letra B. 2. Qual é a responsabilidade sagrada atribuída aos pais? Letra D. Cumprir a instrução divina na formação espiritual dos filhos. Letra D. 3. Qual é um dos postulados errados sobre a paternidade? E a letra D. Dar aos filhos tudo o que o dinheiro pode comprar. 4. O que significa ter Cristo por cabeça num lar cristão? A resposta é C. Permitir que Jesus seja o morador constante e a autoridade principal. 5. Qual é a solução recomendada para lidar com resmungos e disputas no lar? Resposta D. Oração e perdão. 6. Qual é a importância do perdão em crises matrimoniais? Letra E. Pode salvar um lar. 7. Qual é a tarefa comum atribuída à igreja e à família por Jesus? Letra C. Evangelizar e ensinar. 8. Qual é o propósito da apresentação e dedicação de recém-nascidos ao Senhor no templo? Resposta C. Firmar um pacto de responsabilidade entre os pais e Deus? 9. Qual é a oportunidade singular oferecida pelo culto doméstico para os pais? Resposta letra E. Instrução espiritual dos filhos. 10. O que o culto doméstico oferece aos filhos desde os primeiros anos de vida? Resposta letra C. Esperança em Deus. 11. Qual é a flexibilidade em relação ao horário do culto doméstico? Letra C. O importante é achar um tempo apropriado para a família seja amanhã ou à noite. 12. Qual é a principal recomendação quanto à palavra de Deus no culto doméstico? Letra C. Administrar grandes doses de leitura bíblica diariamente. 13. Como pode ser variada a oração no culto doméstico? E aqui todas estão corretas. Todas respostas. Na 13 todas corretas. 14. Letra E. Na 13. 14. Por que os primeiros cristãos começaram a reunir-se nos lares? Resposta letra C. Devido à perseguição. 15. Por que as três qualidades fé, esperança e amor são consideradas essenciais para a família? Letra C. Para solidificar e unir a família. E 16. Como os sinais de maturidade espirituais são mais claramente manifestados? Letra C. Expressando fé, esperança e amor em suas vidas diárias. Com isso, concluímos o teste número 5 e a lição 9 e 10 e concluímos mais uma matéria do curso da ETAD Família Cristã. Se você assistiu o curso apenas para ganhar conhecimento, parabéns, continue, os cursos estão abertos, livres para qualquer pessoa que queira. Se você quer adquirir um diploma, um certificado de conclusão, aí sim, você precisa se matricular, nós daremos acesso à plataforma digital da ETAD e você terá também acesso ao WhatsApp do aluno para fazer o seu teste e obter a sua avaliação e depois de concluir o curso, obter o seu certificado. Além disso, acione o nosso canal no YouTube PR Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Entre nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7100 vídeos para você. Se você ver um por dia, leva quase 20 anos para você ver todos, porque todos os dias nós colocamos três vídeos para você. PR Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Subscreva. São 244 pastas. Você vai encontrar lições de escola dominical, lições do curso da etade. Se você descer todas as pastas na primeira lá embaixo, você vai encontrar o evangelho de Mateus, de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. Nós também temos a Bíblia lida, se você for nas pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Levítico, nessas cada vídeo é um capítulo da Bíblia. E você pode ouvir a palavra Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Deus. Nós também temos uma visão panorâmica da Bíblia, dois minutos falando de cada livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para que você ganhe uma ideia geral da Bíblia. Temos também personagens do Antigo Testamento, 260 personagens, mais 240 novos, 500 personagens da Bíblia. São muito material para você explorar, adquirir e ouvir. Temos viagens que fizemos ao Museu da Bíblia, a réplica da Arca de Noé, ao Egito, a Israel, a Grécia, a Roma, a Cidade de Coríntio, a Ilha de Pátimos. Vá lá, acione o nosso canal PR, Eugênio, o Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Cristo Jesus. Amém e amém.